Eu Quero Tchu Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Copa Alegre, explodiu e porfa já bombou Aqui no sul a mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá tchá, tchá o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá, 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 tchá Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero chá Eu quero chá Quando o DJ tocar Eu quero tu 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 Cheguei na balada Doidinho pra...